Base de brownie é o que a gente vai fazer hoje aqui, mas para começar eu vou fazer aqui com vocês o meu mousse de limão eu começo colocando no meu liquidificador uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e um suco de 3 limões, aqueles limões taiti e eu vou mexendo aqui para certificar que está tudo bem misturado e coloco para bater novamente e deixo batendo aqui aproximadamente uns 5 minutos ou até o creme incorporar e depois que eu faço essa batida, deixo tudo do jeitinho, coloco numa vasilha e levo para a geladeira por apenas de 2 a 3 horas e aqui eu vou colocar minha luva porque agora a gente vai trabalhar com as mãos, tá gente? então eu uso luva, viu senhoras? então não me julguem porque sim, eu uso luvas vou pegar aqui o meu bol da batedeira, tá? e vou colocar aqui as sobras de brownies, é isso mesmo meninas? sobra de brownie, viu senhoras? você fez o brownie, cortou o quadradinho, coloca na embalagem para poder vender e sobra aquelas beiradas, não é? então, para a gente não jogar fora e nem ficar comendo ou eu faço o copo da felicidade de brownie ou eu faço essa torta com a base de brownie aí aqui eu fiz uma misturinha de leite condensado com água filtrada meia xícara de leite condensado e completa até o final com água filtrada e vou jogando aqui, mexendo, até virar uma pastinha consistente, tá senhoras? não é para ficar aquilo mole, não, é para ficar uma pastinha consistente depois que essa pastinha estiver pronta, eu pego a minha forma, aquela forma para torta holandesa ou a forma que a senhora estiver em casa, senhoras, não precisa fazer do mesmo jeito que eu faz com o que tem e a minha forma é aquela forma de fundo removível, essa daí que vocês estão vendo aí eu vou colocando toda a massinha que eu fiz nela vou colocando assim, ajeitando bem aqui nas laterais para poder ficar aquele formato ali de ondinha perfeito e vou preenchendo toda aqui com a minha base que a gente acabou aqui de fazer, né? que é a base do brownie e depois eu venho com a colher, ó, ajeitando, tá? as laterais para ficar bem bonitinho, bem certinho e levo um pouquinho no forno enquanto está lá no forno, gente, eu vou aqui lavar minha loucinha porque eu sou confeiteira e confeiteira suja a louça e não é pouca não, tá? é muita louça mesmo então, enquanto eu vou lavando aqui a louça eu vou contar uma história para vocês, meninas não sei se vocês sabem mas eu sou irmã caçula da Xuxa sou irmã caçula da Xuxa? sou aí eu me pareço com ela? não ela tem olhos azuis? tem eu tenho olhos pretos? tem porém, sou irmã mas o que ninguém sabe porque ela nunca contou é que eu sou a caçula e não ela então, a gente vive num atrito com isso porque eu sou irmã e ela é a caçula e ela que quer ser a caçula porque o meu irmão apelidou ela como Xuxa mas eu chamo ela de Maria pausa na história aqui eu vou fazer a minha ganache eu pesei aqui 200 gramas de chocolate e 150 gramas de creme de leite fiz aqui a ganache e vou jogar por cima aqui eu já coloquei o creme, tá? o mousse de limão, né? na torta já vem assim ajeitando, tá vendo? e vou fazer um trabalhinho também assim com pico pra poder ficar bonitinho vou colocar um detalhezinho com pico de ganache ela já mais endurecida, né? que eu deixei aqui em temperatura ambiente então ela deu aquela endurecida fica boa pra trabalhar com pico dessa forma tá? eu vou fazer aí até terminar e depois eu venho colocando cereja pode ser morango também mas como não tinha morango eu coloquei cereja mesmo e ficou bem bonitinha aqui elas estão caindo mas eu sou teimosa eu sou confeiteira senhoras pego elas e boto elas no lugar de novo confeitei com amendoim triturado torrado que é uma delícia e ela ficou linda de bonita desse jeito aí que vocês estão vendo olha o final e o final ficou assim senhoras espero que vocês gostem, tá? e se vocês gostam desse conteúdo já curte e comenta aí de que cidade vocês estão assistindo esse vídeo e eu venho trazendo mais novidade aqui pra vocês